A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E lá se vão nove anos desde que a velha senhora saiu de cena. Vamos falar da sua última versão, a Les Edition. A história da velha senhora seguiu até dezembro de 2013, quando a produção foi encerrada. Para a despedida, o modelo ganhou uma versão especial batizada de Les Edition, que teria inicialmente uma tiragem de 600 unidades, passando posteriormente para 1.200 unidades fabricadas com pintura saia e blusa e um interior exclusivo. Dezembro de 2013, o mês da despedida. Encerrando um dos ciclos produtivos mais longos da indústria no mundo, 56 anos ininterruptos sem grandes alterações no projeto. O Brasil foi o único país que ainda fabricava o modelo, e se não fosse pela impossibilidade de se adequar à obrigatoriedade de airbag e ABS, esse cenário não mudaria. O fato por trás da última série da Kombi feita pela Volkswagen é que... Foi mais uma obrigação do que qualquer outra coisa, devido à pressão mundial das mídias que noticiavam o fim da última Kombi em produção no mundo. Daí a Volks resolveu fazer uma série limitada, que era mais marketing do que homenagem. Como vamos ver adiante através do testemunho do Alexandre Badolato, materiais de qualidade duvidosa, falta de capricho nos detalhes e preço exorbitante. Ele não tem numeração, são 100, porque são 100, você não sabe que carro que é o teu, não tem numeração nenhuma. Depois o Vectra Collection, tem um vídeo lá que a GM só adesivou o manual, colocou um chaveiro, né? Um singelo chaveiro com numeração do carro, mas esses chaveiros foram distribuídos aleatoriamente. Tem um vídeo no canal que eu mostro isso, o último Vectra B, quem não viu vê lá. Então assim, é uma coisa tão corriqueira fora do Brasil, né? Essas edições numeradas, com numeração do painel, mas que aqui no Brasil a gente tinha exemplos ao contrário disso. Então o que é legal é isso. O que não foi legal, tá? Primeiro, pra justificar esse preço de R$44,00 pra R$85,00, você precisava ter um acabamento melhor, né? O acabamento é muito chifreiro. Vamos lá, essas bandas brancas aqui, putz, o que custava, né? E hoje, ó, o menino que tava pulindo o carro, esfregou, esfregou, esfregou essa daqui e ainda não saiu, né? Essa daqui ele não chegou a mexer. Essas bandas brancas, a gente ia comprar lá na Turca de Caxias, um jogo de 4 por R$20,00, né? O que custava a Volks ter trazido um lote de pneu faixa branca da Alemanha, de algum outro lugar, colocado realmente os pneus faixa branca, né? Não, eu tenho essas faixas brancas falsas, né? Terrível qualidade, tanto que elas ficaram feias muito pouco tempo. Essa nossa aqui é um carro que nunca rodou, ela tem 100km no rodômetro, 103, 104, não sei se virou 104. Então, sempre foi muito bem armazenada. Nunca tiramos os plásticos do banco, né? Nunca tiramos os plásticos aqui dos quebra-sóis, nem dos bancos, nunca foi usado. A gente comprou, vou voltar depois na história da compra, né? Mas, ó, ela tá com 105 km agora, eu rodei 2 km, tá sendo pra baixo. Então, ela tá com 105 km, ou seja, um carro zero, né? Lembrando que eu peguei ela com uns 80, tá? Esses carros, eles saíam da Volks branco, as combis saíam da Volks branca e iam pra Rontan. E a Rontan é que fazia esse acabamento de last edition, né? Então, voltando pro acabamento que eu acho meio chin-frin, né? Essas faixas brancas, desculpa, é constrangedor. Eu, se fosse a Volks, nunca teria coragem de vender um carro com essas faixas fakes aqui, né? De baixa qualidade. Depois, o som que eles colocavam é um som xing-ling total, né? Que devia custar uns 100 reais na época, no Paraguai. Não tem emblema Volks, não tem nada, né? É um som bem vagabundo. O meu, desde que eu peguei ela zero na funcionária, ele não acende os LEDs direito, né? Ele funciona direito, mas o visor é meio escuro. Coisa que a gente tem pra ligar aí, pra mostrar. Então, cara, no carro que passava de 44 pra 85, né? Você tinha que ter um acabamento melhor. E a parte de tapeçaria, né? Por mais que seja de super bom gosto, né? É bonito esses tons, é igual o da carroceria e tal, né? Putz, é ter uma napa tão chifrinho, né? Você vê que isso aqui não é nem costurado, né? É pintado, né? É muito, muito, muito barato, né? Eu acho que, sei lá, uma Kombi de 44 mil, ela... Com mais, sei lá, 4 mil reais, ela ficaria desse jeito, né? E não mais 41, né? Aí você tem alguns problemas de acabamento da própria Kombi, essas fiações todas expostas, tal, coisas que mostram aí o anacronismo do projeto para 2013, né? Então, realmente, assim... Eu acho que a Vox devia ter caprichado mais nos acabamentos. Mas beleza, a gente gosta dessas coisas pitorescas, né? É... Legal. Legal.